Pronto Na aula anterior Introduzimos o que é o anel de polinômio Que é isso aqui Onde R é um anel O anel de polinômio São os elementos da forma F F de x Que era o a nx elevado a n Onde os a i Eram elementos do anel A gente viu isso A gente viu exemplos desses caras E a gente viu Mostrou que de fato O anel de polinômio Esse cara É um anel Tá Não é um anel qualquer Quer dizer É um anel onde as operações F de x F de x Vezes g de x Tinha uma definição bem específica O f de x Mais g de x Certo? Esse cara daqui Era um polinômio da forma Deixa eu só Só relembrar isso aqui Bem rápido Então a gente não vai ficar fazendo essas contas Se eu tiver um g de x aqui Como bm x elevado a n Mais B1x mais b0 Então a gente tinha que f de x Mais g de x Se você supor M maior do que n Eu faço bm X elevado a m Mais Até b N mais 1 N mais 1 X elevado a n mais 1 E aí a partir do n Se o n é maior do que n Você começava a somar Bm A m Mais dm X elevado a m Sob a um usual Que vocês já sabiam fazer A zero mais b E o f de x Vezes g de x Que era um pouco mais complicado Que dava um c N mais m X elevado a m Mais m C1x Vai ser zero Onde o ci Era dado por Bi A zero Mais Bi menos 1 A1 Até o B zero Aí A gente conseguiu provar Que de fato Esse cara era um anel A aula passada Era exatamente Trabalhosa Porque tinha que mostrar isso Pelo menos uma vez na vida Vocês tinham que ver Que de fato Esse cara forma um anel E aí Outra coisa que a gente definiu Que é muito importante Era o grau De um polinômio É o que a gente vai usar Bastante hoje O grau de polinômio Eu defini assim Ou Como o Helder chamou a atenção Pode ser o sigma Ele é basicamente Uma função Que vai do anel De polinômio Menos O polinômio nulo No conjunto Dos números naturais Apesar de eu não ter falado Assim Mas é bom sempre Falar de uma maneira Diferente Então era Uma função Basicamente Você poderia ver assim Que leva para cada polinômio O seu grau Ou seja Que era O grau de um polinômio É f de x É O índice É o maior índice É o maior índice N Natural Tal que A N É diferente de zero Tá E aí uma coisa Que a gente Só para a gente localizar Onde é que a gente estava parando Tá E uma coisa que a gente viu É que Para saber calcular Exatamente O grau Da soma E do produto A gente precisava De estar Em um domínio De integridade Então a gente viu Que Se f é corpo F de x Basta ele ser domínio De integridade Para f de x Ser um domínio De integridade Mas basicamente A gente vai começar A trabalhar A partir de agora Com f corpo Então esse cara daqui É domínio de integridade Bom dia Naela De integridade Certo E esse cara Sendo o domínio De integridade A gente sabia Calcular O O grau Da soma Era exatamente O máximo Entre o grau De f de x E o grau De g de x Isso a gente sabe calcular E o grau Do produto Em um domínio De integridade É a soma De g de x Se eles não são iguais Se f de x É diferente De g de x Certo? Se eles são iguais Então aquilo ali dá zero Beleza? Lembram disso aí? Então Eu quis recapitular Até aqui Porque a partir de agora A gente só vai trabalhar Com domínio de integridade Onde o corpo Onde o Anel de polinômios É um domínio de integridade Em particular A gente vai trabalhar Quando o f é corpo Certo? Beleza? E aí A gente chegou No ponto Em que a gente Queria E a ideia Que eu falei A gente Já olhou A gente quer Fazer essa comparação Z Com esse cara O anel de polinômio E a gente vai colocar Mais Um anel de polinômio Um anel de polinômio Um anel de polinômio Vou colocar um b Um anel mais geral Vou fazer Fazer esse paralelo Só para deixar claro F de x Tá? Onde f é corpo E tem um determinado Domínio aqui Mas esse domínio É bem específico A gente vai ver isso Hoje ainda Então aqui a gente Viu esse cara Como um anel E esse cara Também a gente viu Na aula passada Como um anel E esse cara daqui Em particular É um anel Certo? Todo domínio É um anel Aqui a gente tem O algoritmo Da divisão Divisão O que faltou Fazer na aula passada Era exatamente O algoritmo Da divisão Também aqui No domínio No anel de polinômios Sobre um corpo Tá? E aqui A gente também Vai ver Quais são os domínios Que aceitam Um algoritmo Da divisão Tá? Outra coisa específica Dos números inteiros Que a gente vai Generalizar aqui A ideia De divisibilidade MDC E o MDC Vamos deixar assim Aqui também A gente vai ter A divisibilidade Claro Desculpa A divisibilidade Já tá no algoritmo Da divisão O que eu quero é MDC A gente vai estudar O que é um MDC O que é um MDC Em polinômio E o que é um MDC Em um determinado Domínio Aí a gente vai generalizando Tá vendo? Inteiros Anel de polinômios Em determinados Domínios Mais gerais E a gente vai ver Aqui o que é A noção de Irredutibilidade Irredutibilidade Que tem uma relação Com o ser primo Tá? Aqui Tem uma relação São iguais Vai ver isso E aqui a gente vai ver A irredutibilidade Irredutibilidade E a noção de ser primo E aqui também A irredutibilidade Primo Elementos primos Tá? Então esse tipo de coisa A gente vai começar a fazer Tomar A estrutura Não só apenas de anel de Z Mas agora Olhando ele como Dentro da teoria de números E vamos Criar Uma espécie de teoria de números Em polinômios E em determinados domínios Que a gente vai ver hoje Que são exatamente O título Da aula de hoje Que são os domínios Euclideanos Tá? É Só uma pergunta É No caso Em que os Anéis de polinômios São domínios de integridade É possível fazer também Um corpo de fração Com eles? Sim Claro É possível sim Pode sim fazer O corpo de fração Do anel de polinômios Claro Porque tem essa mesma ideia Com Z Exatamente Pensei nisso Exatamente Pode fazer o corpo de frações Do anel de polinômios Apesar de a gente não Não me dê ideias Mas Mas é possível sim Dar um pouco de trabalho Mas dá para fazer Tá? Então vamos lá Uma das coisas que A gente começou a fazer Na aula passada Foi tentar A gente parou aqui Tá? No algoritmo da divisão Beleza? Então é isso que a gente Vai terminar Pelo menos hoje A gente vai fazer Provar isso O algoritmo da divisão De polinômios Ou seja Se F é um corpo E F e G São dois polinômios Sobre esse corpo Onde G é não nulo É o polinômio não nulo Então existem Únicos Polinômios Q de X E R de X Mas que Eu consigo escrever F de X Como sendo Essa soma daqui Só que Qual a diferença dele Pro Números inteiros Ou esse polinômio Resto Aqui né A gente vai chamar Eu vou dar um nome Para ele aqui Esse cara daqui É o polinômio Resto A gente chama resto Lá na divisão De inteiros A gente também Chamava resto Ou ele é zero Ou o grau dele É estritamente menor Do que o grau de G Qual é o algoritmo Da divisão Que a gente tinha Para em Z Em Z Só para a gente lembrar Que era o seguinte Dados A B Elementos De Z Com B Diferente de zero Porque a gente não pode Dividir ninguém Por zero Então existem Q R Inteiros Números Inteiros Tais que O A Eu escrevia como sendo BQ Mais R Com R igual a zero Ou R Estritamente menor O módulo de R Estritamente menor Do que o módulo De B Não era isso aí? Sim O algoritmo da divisão Era exatamente esse Observe Qual é a diferença Na escrita desse teorema O algoritmo de divisão Para polinômio Para os inteiros Exatamente essa parte final Ou R Igual a zero Ou R De X Igual a zero Ou Aqui eu estou comparando O grau Aqui eu estou comparando O módulo E vamos guardar Essa ideia Para o que vai acontecer Mais na frente Então vamos provar Esse teorema Na aula passada Eu dei uma ideia De como seria a prova Fazendo um exemplo Agora a gente vai fazer a prova E a gente volta Para um outro exemplo Só para a gente Fazer uma ideia De como seria A ideia da prova Lembram lá? Pelo menos a ideia principal Quem é que você sempre vai fazer A gente vai aplicar Uma espécie de indução Mas o primeiro é o seguinte Primeiro a gente tem que Dividir em dois casos O primeiro caso Quando a função F Eu já tenho que G de X É diferente de zero Agora Se F de X For igual a zero Eu consigo Um Q E um R Que satisfaz Aquela igualdade Basta Tomar É Q de X Igual a R de X Igual a zero Acabou, né? Aí eu consigo escrever F de X Como sendo G de X Vezes Q de X Mais R de X Como se aqui tudo Vai dar zero Acabou Beleza? Não tenho o que fazer Então o caso Importante mesmo É quando O F de X É diferente de zero Aí o que a gente vai fazer Aplicaremos indução No grau do polinômio Nesse caso Não teria que Daria para dividir Em dois casos Como assim? Porque por exemplo Pode ter o caso Em que o O grau de F Ele é menor Do que o grau de G Pode ter um caso Beleza Isso a gente vai fazer Em cada passo De indução Ah, ok Beleza? Entendi Bem observado Mas a gente vai fazer Isso em cada passo De indução Então vamos lá Aplicaremos indução No grau No grau de F Certo? Então vamos lá Primeiro passo Se Grau de F De F de X É zero Então F de X É uma constante Certo? Ele é uma Constante Aí o que acontece Aí agora eu vou comparar Se o grau De G de X Ele é maior do que zero Estritamente maior do que zero Então a gente pode argumentar De uma maneira análoga Que a gente fez no caso anterior Ali A gente pode pegar o Q de X Considerem Q de X Igual a zero E o R de X Igual a essa constante C Então eu consigo escrever agora O F de X Que é C É F de X Como sendo um Q de X Desculpa G de X Vezes o Q de X Que é zero Então esse cara vai anular Mais o R de X Que é o próprio C E como o R de X é C O grau de R de X É zero Que é Estritamente menor Do que o grau de G Então de fato Satisfaz A minha condição lá Do algoritmo Da divisão Então para G O grau de G Maior do que zero Não tem muito o que fazer Agora Se o grau de G For igual a zero É outro caso Se Grau De G De X Por zero Aí é outra coisa Então o que a gente faz aí Então ele também é constante Também é uma constante Que eu vou chamar de D Certo? Beleza? Só que D É uma constante aonde? No corpo F Tá claro? Sim Se ele tá no corpo F Ele tem Tanto C quanto D Ele tem inversa Então existe D a menos 1 Pertesante a F Então quem é que eu pego Para ser o meu Q Se eu pegar D a menos 1 C Onde C é o meu F De X E Pega o R de X Como sendo zero O que é que vai acontecer? O meu C Que é o meu F De X Vai ser quem? G de X Vezes Q de X Mais R de X Não é isso? Porque esse cara daqui É o D Esse cara daqui É D a menos 1 C Quando eu multiplicar Vai ficar só C E esse cara daqui É zero Então de fato Esse cara daqui Dá certo Beleza? Beleza E SACS faz o algoritmo Porque aí Nesse caso O R de X é zero Então SACS está desfazendo Toda aquela As condições do teorema Beleza? Então pra esse primeiro passo De indução Matou Não tem mais o que fazer Concorda? Sim Agora Peraí, na verdade Só tem uma coisa O grau de G de X É zero Só que no caso Na condição tem que ser Como é? Estou assumindo Que o grau de G de X É zero Só que na condição O grau de R de X Do resto Tem que ser Estritamente menor Do que o Ah, mas É Ou ele é zero Ou ele tem um grau Ele é sempre zero Se o grau de G de X É zero É um polinômio nulo Agora Quando o grau de G de X É diferente de zero Aí eu consigo Um grau de R de X Menor Porque ele vai ser Uma constante É porque eu lembrei Agora da definição Que o nulo Não tem Não tem grau Exatamente Lembra isso O nulo não tem grau O polinômio nulo Não tem grau Vamos lá Para o passo de indução Suponha Que Agora que o grau De F de X É igual a N Diferente de zero Exatamente maior do que Para algum N Tá E que Existem Q de X E R de X Satisfazendo O teorema Para polinômios De grau De grau Menor Menores Do que De grau menor De grau menor Do que N Certo? Essa é a hipótese de indução Aquela hipótese Não que De N Prova para N mais 1 Mas é aquela coisa O grau de F de X É N Eu estou supondo Que para qualquer cara Menor do que N Eu já consegui encontrar O Q de X E R de X Aí eu vou encontrar Para esse F de X De grau N Beleza? Beleza Aí o que é que eu tenho? Então se Vamos dar cara A esses caras F de X É da forma A N X elevado a N Mais A1X Mais A0 E o G de X É um BN X elevado a N Mais B1X Mais B0 Tem essa cara Então suponha Que o grau De G de X É igual a N Vamos olhar para esse cara aí E aí a gente vai comparar Agora o grau de N O grau de F Com o grau de G Se N For menor do que N Né? Se N for menor do que N Que é aqueles dois casos De novo Que você observou Você vai comparar O grau de G Agora com esse grau Fixado do F Se N é menor do que N Então a gente É tranquilo Basta Tomar O Q de X É o mesmo argumento Igual a 0 E o R de X O próprio F de X Tá? Então de fato Eu escrevo O F de X Como sendo O meu G de X Vezes o Q de X E o Q de X é 0 Isso vai anular Mais o R de X E satisfaz o teorema Porque o meu R de X O grau Do R de X Ele é o grau É N Que eu estou supondo Que é estritamente Menor do que N Que é exatamente O grau Do G de X Perfeito? Até aí? Sim, sim Beleza Então até aí Sem problema Se N é menor do que N Agora o caso Que a gente vai usar Exatamente a hipótese de redução É o caso em que Caso Vou até fazer em uma nota Caso N Maior Do que N Maior ou igual do que N Certo? Aí eu vou fazer Exatamente aquilo Do final da aula passada Lembra que a gente fez Um exemplozinho Com dois polinômios De verdade Eu fiz em paralelo Como é que a gente fazia A divisão E a gente Como é que O que é que eu vou fazer? Eu pego o cara O termo de maior grau O termo lida de De G Que é BM Então BM A menos 1 Ele pertence ao F Certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o polinômio F de X E vou subtrair De G De X Multiplicado por BM A menos 1 Vezes o meu Coeficiente Lida de F De X Acho que é N Né? Lembra que a gente estava vendo lá? E pegar X Elevado a N Menos M Lembra? Ok Aí o que é que eu Observe o seguinte Esse novo polinômio Vou chamar esse daqui De H de X Tá? Observe Que H de X Possui Grau No máximo No máximo N Concorda? Sim, sim Por que, né? Por que que isso acontece? O grau lá De G de X E BM Tem que ser O produto Quer dizer A soma entre eles E o E como tem a diferença Tem que ser No máximo Entre eles Exatamente Exatamente Beleza? Agora Quem é o Coeficiente Líder desse Polinômio? De H de X Quem é o Coeficiente Líder desse cara? Vai ser um Um certo Sei lá HN Que ele vai ser Da forma Só que quem é o Primeiro Quem é o Coeficiente Líder, né? Se ele tem no máximo N Então o Coeficiente Líder Possivelmente Poderia ser Não é nem um Coeficiente Líder, né? Vamos olhar Para o cara Que acompanha Se ele no máximo Pode ser N Quem é o O coeficiente Vou chamar assim Você vai entender Por que não é o Líder Coeficiente É porque a Priori Poderia não ser N É Que é um Coeficiente De X Elevado a N Como é na soma Vai ter que ser AN Concorda daqui? Sim Menos O coeficiente De AN Daqui Quem é? É isso que eu ia falar Que esse Coeficiente HN Seria um AN Menos Um C Dali de dentro Onde C Vai ser escrito Como aquela soma Do BM É Menos um AN Eu vou escrever assim Um CN Onde sendo É o AN Menos O coeficiente Aqui Quando eu fizer A multiplicação Por esse cara Daqui É o X Elevado a N Menos N Vai estar O cara Observe se não é isso Vai ser o BM Vezes B E todo esse resto Aqui BM Menos um AN Concorda que é esse? Ok Ok Porque Esse cara daqui Quando eu multiplicar O BM X elevado a N Multiplicado por X elevado a N Menos N Vai ficar BM X elevado a N Sim Sim E depois multiplicado Por mais esses caras Então vai ficar Esse cara daqui Só que esse cara daqui É zero Concorda? É porque tem um Inverso Multiplicado pelo Inverso Vai dar um AN Então por isso que eu falei Primeiro o coeficiente Líder Mas não é Porque esse cara é zero É o coeficiente X elevado a N Ou seja O que é que eu estou Concluindo Que eu concluo com isso Esse cara daqui Tem grau Estritamente menor Do que N Porque o coeficiente Que acompanha X elevado a N É nulo Concorda? Concordo Então você pode No caso somar O inverso De G De menos G É aquele termo Todo ali E aí você vai encontrar O Nessa versão Que a gente escreve Exatamente Satisfazendo as condições Exato Então esse cara daqui É menor do que N Estritamente menor do que N E aí sobre esse H Agora eu posso aplicar O algoritmo da divisão Porque é a hipótese de indução Sim, sim Certo? Pela Hipótese De indução Existem Q de X R de X Ah, é isso aí É isso aí que vai garantir A unicidade, né Do H A gente vai ver A unicidade ainda Vai ter que provar depois Ah, eu posso H de X É G De X Vezes o Q De X Mais R de X Certo? Eu posso aplicar A hipótese de indução Sobre esse cara daqui Só que o meu H de X É quem? É todo esse cara daqui Ou seja O meu F de X Menos G de X Multiplicado por B M a menos 1 A N X elevado a N Menos M É igual a G de X Q de X Mais R de X Onde o R de X Eu esqueci de colocar aqui Onde R de X É zero Ou O grau De R de X É menor Do que M Que é o grau de G Beleza? E agora é só fazer o que? Passa esse termo daqui Para o outro lado E aí a gente encontrou Conseguiu escrever o F de X Concorda? F de X Passa esse cara Para o lado de cá Vai ficar Eu vou escrever Vou já colocar em evidência O G de X Vai ficar Q de X Mais B M a menos 1 A N X elevado a N Menos M Mais R de X Onde esse cara daqui É o meu Q de X novo Dentro do polinômio E a gente já tem que O R de X O N é zero Bom R de X Vai zero Ou O grau De R de X Menor Exatamente menor Do que M Acabou, né? Concorda? Que esse cara daqui É o meu novo Q de X Para o F Que é esse polinômio novo E aí acabou Que eu consegui escrever F de X Como sendo G de X Multiplicado por um Q de X Que é esse Mais um resto Onde esse resto Polinômio resto Ou ele é nulo Ou ele tem grau Estritamente menor Do que o grau de G Que é M O grau de G Certo? Então já satisfaz A indução acabou O que falta mostrar agora É a unicidade, né? Vou mostrar a unicidade Então suponha Que G de X Existe, né? Q1 de X Mais R1 de X É igual ao F de X Que é igual ao G de X Q2 de X Mais o R2 de X Dessa forma O que é que a gente vai ter? Vocês concordam que é G de X Q1 de X Menos Q2 de X Igual a R1 de X Menos R2 de X Concordam? Sim Eu passei Para um lado, né? Quer dizer, é o contrário aqui, né? R2 Que eu passei o R1 para lá E passei esse para cá, né? Menos R1 de X Certo? Aí vocês O que é que eu Suponha Que não seja igual, né? Aquela mesma coisa De prova de unicidade Suponha que Q1 de X Seja diferente De Q2 de X Se isso é diferente Tá? Assim Q1 de X Menos Q2 de X Menos Q2 de X É diferente de zero Concorda? E como a gente está em um domínio de integridade, né? O grau do produto É sempre maior do que o grau de G de X Concorda? O grau de G de X Multiplicado Pelo Q1 de X Menos o Q2 de X Esse cara aqui é não nulo, né? Ele é sempre maior Do que o grau Do G de X Porque ele lembra Do domínio de integridade Eu faço o produto Ou A soma Faço a soma dos graus Então ele é sempre maior Só que esse cara daqui Concorda que é o grau Do R2 de X Menos O R1 de X Aí tem a contradição, né? Porque o grau de R de X É estritamente menor do que esse E o grau de R1 de X Também é estritamente menor do que esse Se eu estou pegando A subtração entre esses dois polinômios De grau Menor do que M Do que o grau de G Não tem como ele ter grau maior do que G Concorda? Sim, sim Você está pegando o máximo Contradição Exatamente Contradição Porque esse cara daqui É o máximo entre esse e esse Né? Vou até colocar Pois O grau De R2 de X É menor do que o grau De G de X Ou até O R1 de X É menor do que esse Ou seja Tanto para esse quanto para esse É menor E o grau De R2 de X Menos R1 de X É o máximo Máximo entre o grau De R2 de X Com o grau Do R1 de X Concorda? Então contradição Ele teria que ser menor Absurdo Qual foi a hipótese A contradição É supor que eles eram Distintos Portanto Que R1 de X Tem que ser igual A Q2 de X E assim R1 de X Também teria que ser igual Ao R2 de X Acabou Está aprovado a unicidade Beleza gente? Então a gente Acaba de provar O algoritmo Da divisão Que era o que faltava Da outra aula Que era exatamente Realizar isso aí Na aula passada Eu fiz o exemplo Primeiro Só para elucidar Essa ideia Daqui Que era do passo De indução Lembra lá? Essa ideia Daqui A ideia chave Do algoritmo E é exatamente A ideia chave Para fazer Para realizar A divisão De polinômio Então vamos fazer Um exemplo Mais um exemplo Só para realizar Exatamente essa ideia Vamos pegar Dois polinômios Aqui Vamos pegar F de X Igual a 3X Ao cubo Mais 2X Mais 1 Vai E o G de X Não queria Mônico 2X ao quadrado Mais 3X Mais 2 Qualquer um Então como é Que a gente realiza? Lembra lá? Eu vou até fazer Novamente Dividir em 2 Para poder a gente fazer Eu quero calcular F de X Escrever F de X Como G de X Multiplicado por Q de X Mais 1 R O resto Então como é Que normalmente A gente aprende Lá na escola Fazer divisão De polinômio Dividido A gente faz assim E aqui do lado A gente vai aplicar O algoritmo Só para vocês verem Que é a mesma coisa Daquilo que vocês Aprenderam na escola Com o algoritmo Então qual é O primeiro passo Que eu vou fazer O algoritmo Me diz o seguinte Eu vou pegar O F de X E vou subtrair Vou até escrever Vou pegar Um H de X Aqui É quem? F de X Subtrair O meu G de X Vezes O Bm A menos 1 Ou seja Esse cara daqui É o coeficiente líder Do G de X Vezes o An Que é o coeficiente líder Do F Multiplicado por X Elevado a N Menos N Nesse caso Quem é? O meu H de X Pega o meu F de X Eu vou reescrever O F de X Senão não vai dar Espaço Pega o G de X Que é o meu Bm A menos 1 O meu Bm É 2 Eu vou pegar 1 sobre 2 Multiplicar Pelo An Que é o meu 3 Vezes X Elevado Que é o grau De F de X Que é o N 3 Tá? Menos o grau Do de baixo Que é 2 Então na verdade Eu estou fazendo F de X Menos G de X Aqui vai ficar 3 sobre 2 X Beleza? Então o que é que você faz Quando você vai Realizar a divisão De polinômio Pega esse cara Daqui E multiplica Com esse daqui Certo? Então olha Pega 3 sobre 2 X Quando você multiplicar 3 sobre 2 X Com o primeiro termo Daqui Vai ficar quem? 3 X ao cubo Lembra que você Vem pra cá Menos 3 X ao cubo Que é exatamente O processo de subtrair Tá vendo? Então você está fazendo Isso Multiplicando por esse Polinômio Então isso Multiplicado por isso Esse cara Multiplicado por esse Que vai dar Menos 9 sobre 2 X ao quadrado E esse cara Daqui Multiplicado por esse Daqui Que vai dar Menos 3 X E aí você Subtrai O F de X Com esse cara Novo Que você calculou Que é pegando Esse cara Multiplicando Pelo G Quando você faz Essa subtração Que vai dar Aqui embaixo Exatamente O seu H E aí vai eliminar Esse termo E aí vai ficar Menos 9 sobre 2 X ao quadrado 2 X Menos 3 X Menos X Esse cara Está aqui E o 1 Esse cara Daqui É o seu H Perceberam aí Como é que faz A divisão De polinômio Sim O que é que eu vou fazer Com esse H Vou repetir O processo Por quê? Porque esse cara Daqui Ainda poderia ser O meu resto Poderia Mas não é Porque Tem um grau Igual ao grau Do G Então eu faço O processo Novamente Certo? Eu faço O processo Novamente Agora a partir Desse H Que é o de Lembra lá Na hipótese de indução É o cara De grau menor Que aí eu apliquei O hipótese de indução Que é exatamente Aplicar o algoritmo Então eu pego Agora o meu H Que é esse E aplico de novo A divisão Então vamos lá Agora sem fazer O paralelo Que é o cara Que eu iria somar Aqui Que eu iria somar Esse termo Pra poder multiplicar Com o G de X E subtrair Do meu H 3 sobre 2 3 Espera aí Não Teria que ser O coeficiente Líder desse Que é o meu Novo AN Vai ser esse Observe Na verdade Eu contrário 2 sobre 3 Não É Vai ter que ser 1 sobre 2 Vai ter que ficar E depois Multiplicar Por esse Concorda? Sim Então vai ficar Menos 9 sobre 4 Concorda? Sim Sim É esse daqui Multiplicado por meio Então é esse cara Vezes X Elevado a O grau desse Menos o grau desse Vai ser zero Então é só esse Cara Concorda? Sim, sim Eu estava olhando Eu estava olhando Por mais 3X Ah Ok Agora Quando eu multiplicar Esse pelo primeiro Termo aqui Vai dar exatamente Quem? E subtrair desse Vai ficar Vai ficar 9 sobre 2 X ao quadrado Esse multiplicado Com esse Vem para cá Somando Então vai ficar 27 Sobre 4 X E esse cara Multiplicado com esse Vai ficar mais 9 sobre 2 Certo? Eliminou Vai ficar quanto? Agora vai ficar 27 menos 4 23, né? 23 sobre 4 X Mais 11 Sobre 2 Concorda com isso aí? Sim Isso aí Então agora sim Esse cara aqui Que sobrou Tem grau menor Do que esse Então esse cara daqui Vai ser o meu resto Esse cara daqui Vai ser o meu Q de X E aí eu Finalmente Eu posso continuar Aqui com o algoritmo Que é exatamente isso Que a gente já fez rápido Sem escrever Então finalmente Eu tenho que o meu F de X É igual ao meu G de X Esse cara Multiplicado pelo meu Q de X Que é 3 sobre 2X Menos 9 sobre 4 Mais o meu resto Que é 23 sobre 4X Mais 11 Sobre 2 Certo? E Com certeza O grau No R de X É menor Do que o grau No G de X Beleza aí gente Como é que faz Divisão de polinômio? Sim É visão de segundo grau Quem nunca tinha visto Pelo amor de Deus Divisão de polinômio Fala Eu não queria colocar Muito exercício disso Mas tem na lista De exercício nova Que eu vou atualizar Tem pelo menos Dois exercícios disso De realizar Divisão de polinômio Mas se vocês já viram O cálculo Com certeza Vocês já fizeram Divisão de polinômio Algum momento Vocês fizeram frações parciais Vocês precisaram fazer Divisão de polinômio Eu não gosto de fazer Aquele método De Brio Rufini Aquilo que eu odeio Método de que? Brio Rufini Para divisão de polinômio Para polinômio De grau 1 mônico Porque tem um dispositivo Que você faz Para fazer divisão Eu não gosto Você começa Alguns professores ensinam Em cálculo Eu não ensino Eu me refuso É só uma forma De decorar coisas Aqui não Você tem um algoritmo Mesmo Você tem um algoritmo Você não precisa decorar Você tem um algoritmo É realizável A coisa lá Você tem que decorar Minha memória não é boa Beleza, gente? Ficou claro aí A divisão de polinômio Fez um exemplo Diferente daquele Que a gente fez Na aula passada Então Eu vou atualizar A lista lá E façam esses exercícios Na medida de divisão de polinômio Não vou cobrar muito Beleza Era isso que faltava Na aula passada Mas Foi muito importante Ter esse teorema aqui Porque evidencia o seguinte Vamos voltar aqui Para aquela discussão Lá do teorema Lembra a diferença Que a gente tinha O algoritmo da divisão Em enés de polinômios Sobre um corpo E os inteiros Que a diferença Era exatamente o que? Essa função grau Aqui, lembra? O grau É uma função Que vai dos polinômios Não nulos Para os inteiros E eu posso Olhar esse módulo Daqui Como sendo Uma função Também Que vai dos inteiros Não nulos Nos inteiros Que eu posso restringir Só para os inteiros Não nulos Porque ou ele é zero Ou para os inteiros Não nulos Eu comparo O seu módulo Os seus módulos Beleza? Tem um nome Que é dado Essas funções Que tem esse tipo De comportamento Sim Aqui é exatamente A definição Do domínio euclidiano São exatamente As funções Euclidiana Ah, ok Se R É um domínio De integridade Uma função Euclidiana É uma função Que vai Desse domínio Menos um zero Nos conjuntos Dos números naturais Que satisfaz Essas duas condições Essa primeira O Y de A É sempre menor Igual ao Y de A Vezes alguém Que é o que acontece Com o grau Lá Em domínios De integridade Ou seja No domínio Do polinômio Sobre o corpo Lembra? Que esse cara daqui O grau desse cara Era a soma Então era sempre maior Do que o grau de algum E a gente usou isso Na prova No algoritmo da divisão E existem E satisfaz O algoritmo da divisão Para essa função Existe Q e R Nesse anel Nesse domínio Tal que A Pode ser escrito Como BQ mais R Com R zero Ou Y de R Menor Do que Y de D Beleza? Então é generalizando Os domínios Que satisfazem Que tem uma espécie De algoritmo Da divisão Dentro dele Beleza? Beleza? E aí Esses domínios A gente chama De domínio Euclidiano Os domínios De integridade Que tem Uma função Euclidiana Associada a ele São chamados Domínios Euclidianos Beleza? Ficou claro aí? Sim, sim Naquele diagrama lá Que tu fez Dos anéis Os domínios Euclidiano Estariam No caso Entre aspas Do lado Assim dos corpos Não Não? A gente vai provar Que Todo corpo É um domínio Euclidiano Exatamente Já que você Chamou Falou agora Pronto É o primeiro Exemplo Que eu vou fazer Já que você falou O exemplo um Que é Todo corpo É Domínio Euclidiano Então os corpos Estão dentro Dos domínios Euclidiano Exatamente 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 Naquela hierarquia A gente vai fazer O desenho daqui a pouco Relembrando Então seja F o corpo Se é F o corpo Como é que eu vou Definir uma função Que vai de F menos o zero Nos naturais É só pegar A função constante Basta você tomar A função constante U Epsilon de U Você define Como sendo 1 Por quê? Por quem é? Ah ok É verdade Realmente Dados Primeiro que essa função Satisfaz aquela primeira condição É Epsilon De U V De U É sempre menor Igual do que Epsilon De U V Porque isso aqui é 1 Isso aqui é 1 E 1 é menor Igual do que 1 Beleza? E satisfaz aquela condição Aquela condição 2 Essa daqui Por quê? Dados A e B Elementos do corpo Então Existe Com o B Não nulo Eu coloquei ali É B não nulo Eu pego aqui Esses caras aqui Não nulos É Na verdade Eu tenho um erro Aqui Não é Era A R B Não nulo Não necessariamente A A não precisa ser nulo Não nulo não Tá? Botar Esse cara em R E o B Que é não nulo Tem um erro Ali de digitação Tá? Vou corrigir isso aqui Que A pode ser qualquer Pode ser inclusive zero E B Não nulo É porque na verdade Tem que dividir ali Exatamente Bota ali É porque Nessas duas condições Estão tratando De coisas diferentes Um Estão tratando Da imagem Dos caras Não dominam Da De interioridade Só que a gente Não pega o zero Então A Nesse caso Não pode ser zero Mas no segundo caso A pode ser zero É Tem razão Tem razão Como é que eu posso escrever Aqui? E aqui no de baixo A pode ser zero Pode ser zero Tem dois B Acho que é só repetir Tipo No primeiro Dados A e B Em R sem zero E no segundo A em R E B Em R sem zero Colocar assim Só para condição dois Aí existem Só para condição dois Que aí o R O A pode ser zero No item dois Vamos lá Vamos só para mostrar Esse exemplo Como o B Não é nulo Então Existe o inverso dele Que ele está no corpo Então basta tomar Tome O Q Igual a B A menos um E R O resto Zero E aí ele satisfaz O A Vai ser igual Não A B A menos um A Que era aquilo Que a gente fez lá atrás Que aí o O A vai ser B multiplicado Por B a menos um A Mais zero Não é isso Exatamente B multiplicado Com Q Mais R E como R zero Ele já satisfaz Dessa condição Ou R zero Ou isso Como R zero Ele satisfaz Dessa condição Então essa função Aqui É uma função Euclidiana No corpo Beleza Beleza Então Olhando para Aquela hierarquia Lá dos Anéis A gente tinha Aqui Eu vou Fazer tudo RGN Que são os Anéis Aí aqui A gente tem Os anéis Comutativos A gente tem Os anéis Com unidade Tá E aqui Tá incluído Incluindo Aqui dentro Aqui A gente tem Um domínio De integridade Tá E é um Eles sempre São Comutativos Não Desculpa Aqui tem Fotores Comutativos Com unidade Isso Aqui está o Sering Sering Comutativos Comutativos Com unidade Aqui dentro Está o domínio De integridade Tá Aí agora Aqui dentro Do domínio De integridade Tem os Domínios Euclidianos E aqui dentro Do domínio Euclidiano Tem os Corpos Todo corpo É um domínio Euclidiano Todo domínio Euclidiano É um domínio De integridade Todo domínio De integridade É um Existem Outros tipos Que estão Sei lá Amarrem Isso aí Tem É o que a gente Vai ver Na aula Não nessa próxima Aula de segunda Mas na aula de quarta A gente vai ver Os domínios De ideais Principais E ainda Cai aqui dentro Mas não é corpo Euclidiano E corpo E ainda tem mais um Que é o domínio De fatoração única Que refina ainda mais Legal É E aí é o que a gente Vai ver na sexta-feira Da semana que vem Tá Então Quem é o domínio Euclidiano Aí o que é que O que é que eu quero Só relembrar Esse domínio De integridade Ele Ele Qual é a qualidade Dele Que diferencia De qualquer Anel Comutativo Ele não tem Divisores de zero Não é isso? E aqui a gente Comparou ele Com o Z Z é um exemplo Principal de domínio De integridade Quer dizer O Z ainda Tá aqui dentro Mas tem Vamos lá Não tem divisores de zero Deixa eu escrever aqui Não tem Divisores De zero Beleza Só que aqui O Z Aqui tem o algoritmo Da divisão Não é isso? Que é exatamente a definição Então É uma espécie Divisora O que vai aparecer Nos outros aqui Por exemplo Nos ideais Nos Domínios de ideais Principais Vai estar relacionado Exatamente Quando você tem Que ideais primos São Gerados Por elementos Primos Do anel Que é outra Coisa específica Que tem Um dos números Inteiros Tá E tem Ainda o Domínio De fatoração Única Que replica Aquela ideia De todo inteiro Ser escrito Como produto De potências De primos Entendi Então é essa ideia Que a gente está Discretizando Exatamente Cada qualidade Dos inteiros Que acontece lá Em teoria dos números Está generalizando E ambientando Cada um Dessas qualidades Certo? São coisas Que vão aparecer Beleza Vamos fazer Mais um Outro exemplo Obviamente Outro exemplo Z Domínio Euclidiano Acabei de falar Ali Exatamente A função Módulo O meu Epsilon Vai ser A função Módulo E vai dizer Eu posso Olhar ele Como dizer Menos o zero Nos naturais Tá Ele faz Essa coisa Que exatamente Ele satisfaz Isso Não Eu acho Que aqui Atrás Ah É verdade Ele satisfaz Isso E possui O algoritmo Da divisão Não é isso? O algoritmo Da divisão Com a função Módulo Beleza? Outro exemplo De domínio Euclidiano F De x Onde F Aqui É corpo F É corpo Esse cara Daqui É o que? É um domínio De integridade Né? Esse cara É domínio De integridade O grau É uma função Que vai Dele Menos o zero Que a gente Justamente não definiu Pro Polinômio nulo Nos conjuntos Dos números naturais Que satisfaz Grau De f De x É sempre Menor Igual Do que O grau Do f De x Vezes g De x Certo? E Possui o algoritmo Da divisão Que foi exatamente O último Teorema Que a gente Fez Beleza? Beleza? Tem um outro Exemplo Que é É Ah não Tem Eu vou Tem um exemplo Que eu vou fazer Mas tem um cara Que vai entrar aqui Entre o domínio Euclidiano E domínio De integridade Tem um cara Que vai entrar aqui E é exatamente Esse cara Que a gente vai mostrar Que Que não é domínio Euclidiano Isso Que não pode existir Uma função Euclidiana Isso Não é fácil Eu vou falar isso Na próxima aula Ou na aula de quarta Eu vou deixar até Para quem tiver curiosidade Um artigo Que prova Quem é o cara Mas é um Domínio bem específico É um sub Anel De um complexo Mas bem específico O cara Encontrou isso Bem raro Não tem livros Não tem nada Mas existe Outro exemplo Que eu queria fazer É o que a gente chama De Que é famoso Chamado de Anel Galciano Quem é esse cara O Anel Galciano Exatamente Esse cara Aqui A mais Bi O subanel Do complexo Onde A e B Ele é Inteiro Tá Esse cara É chamado Anel Anel Galciano Anel de inteiros Galciano Tá Então isso Para fugir um pouco Desses exemplos Ou do polinômio Ou dos inteiros Tem esse cara Daqui Onde O meu Epsilon Definido aqui Em N Ele vai fazer o seguinte Ele pega A mais Bi E leva Em A ao quadrado Mais B ao quadrado Certo? Com menos B Funcionaria também? Com o que? Se fosse A ao quadrado Menos B ao quadrado É Sim Porque A mesma coisa De você escrever isso A menos Bi A Aqui Não 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 Então Por que De fato Esse cara É uma função Euclidiana Tá Porque Ele é uma função Euclidiana Se você calcular Epsilon De A Mais Bi Vezes C Mais Di Esse daqui É quem? Produto de polinômios Né? A C Mais Deixa eu ver Vai ficar assim, né? Vou até escrever já rápido AC Menos BD Concordam? Sim Mais E agora o cara que acompanha É AD Mais CB I Concordam? Então é isso aqui Pela definição É o quadrado do primeiro Mais o quadrado Na parte imaginária Então é AC Menos BD Ao quadrado Mais AD Mais CB Ao quadrado E esse cara aqui Vai dar o que? É Deixa eu ver aqui Vai dar um bocado de coisa aqui, né? Se você fizer a conta Ele vai dar Deixa eu ver aqui Peraí, deixa eu ver Eu acho que eu fiz a conta Eu acho que o que importa é que você vai dar para colocar em evidência o A quadrado e o B quadrado Exatamente Vamos lá Vamos fazer aqui Vai ficar A ao quadrado e C ao quadrado Mais A ACBD Não é isso? Não, menos É menos Duas vezes Duas vezes ACBD Não é isso? Mais BD ao quadrado E aqui vai ficar A ao quadrado A Aqui, né? A ao quadrado e D ao quadrado Mais duas vezes ADCB Que aí vai eliminar com esse Né? Vai ficar C ao quadrado e D ao quadrado Não é isso? E aí, agora sim Eu posso colocar o A em evidência aqui Tá? E O B em evidência também, né? Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado Ficado com C ao quadrado mais D ao quadrado Não é isso? E aqui, esse cara daqui é exatamente o Epson de A mais BI E esse cara daqui é Epson de C mais DI E como esses caras são inteiros, então De fato, o Epson de A mais BI Como é menor do que esse cara daqui Epson de A mais BI Sempre menor, igual ao Epson de A mais BI Se eu multiplicar com alguém, né? Beleza? Beleza Agora Falta ver que ele tem um algoritmo da divisão Bom, não é simples, mas vamos fazer Como é que a gente prova que de fato ele é um Tem um algoritmo da divisão R É um subanel Do seguinte corpo O corpo F dado pelo seguinte A mais BI Onde AB Pertence a Q Eu vou deixar que vocês mostrem Que esse cara aqui de fato é corpo Tá? Quer dizer assim isso aí Mas é fácil Beleza? Então, se eu pegar o V Dois elementos de R R vai estar contido em F Então, em particular Em F V tem inversa Se V É diferente de zero Então Existe V a menos um Elemento de F Não em R Mas em F tem E se ele tem em F O V a menos um É um elemento de F Certo? Se ele é um elemento de F Então Eu posso escrever ele O V a menos um Como sendo um Eu posso botar assim Um S Mais TI Pronto Com 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 S E T Racionais Concorda com isso aí? Sim Não é simples não Mas eu queria fazer esse exemplo Porque é Um exemplo que diferencia Tá? Agora eu vou fazer o seguinte Observe Que existem Em N Inteiros Tais que Olha o que é que eu vou falar O meu S daqui Real Porque o módulo de S Menos N Ele é Menor Ou igual a Meio E O módulo de T Menos N Também menor Ou igual Do que meio Concorda que eu sempre posso Posso tomar um M N inteiro Que faz isso? Sim Como é que eu faço isso? Se S É um racional Então S É da forma P sobre Q Certo? Então É Basta você pegar M Como o maior Inteiro Menor do que esse cara Isso sempre vai ser satisfeito Isso sempre vai ser satisfeito Ou Pega M Igual o próprio cara Se ele já foi inteiro Fazer o seguinte Vou reescrever Basta Tomar M Como sendo Maior Inteiro Menor Do que S Basta olhar isso N N Maiores Inteiros Menores Do que S E T Respectivamente Basta tomar esse cara Pode fazer a conta Vocês vão ver que exatamente Dá isso Eu acho que eu já fiz algo semelhante Sim Em combinatória É Eu acho que Que é a parte inteira A parte Isso A parte inteira Isso Basta você tomar esse cara Aí Como é Quem é que eu vou pegar Para ser o meu O meu Q Porque Q Eu preciso Para ser o Para satisfazer o algoritmo Da divisão Eu preciso de Q e o R Certo? Considere O que é que eu vou tomar? Considere Agora Q Como sendo O meu M Mais N T N I Desculpa Esse cara pertence Ao meu R Porque M e N São inteiros E eu vou mostrar Que O meu R O meu R Que eu vou tomar Como sendo O resto Para satisfazer lá Eu vou pegar o meu U Né? Menos o meu V Multiplicado por esse cara Por quê? Se eu tomar Q e R Dessa forma Então de fato Eu vou ter que U É igual ao meu Q É V Q Mais R Concorda? Por quê? Se eu pegar V Multiplicado por O meu Q Que é M Não Não Vou botar Mas o meu R Que é 1 menos VQ Né? Isso dá o próprio U Então de fato Se eu tomar o meu Q E o meu R Dessa forma Ele satisfaz o algoritmo Da divisão Só que Eu preciso mostrar Que o Y De R É estritamente menor Do que o Y De V É só o que falta Para provar Aí Concorda? Sim Vamos fazer isso Como é que eu faço? Bom Se eu pegar U Menos V M Mais N I Esse cara daqui Observe se eu não posso Escrever ele como sendo U Menos V Agora no lugar de M Mais N Eu vou escrever O seguinte S Mais Ti Mais M Mais N I Menos Não Vou pegar assim M Menos S Mais N Menos Ti Observe se isso não dá Se eu fizer Isso aqui Se eu fizer Aqui N Menos T Vezes I Vai ficar N I Menos Ti Que corta com Esse Ti Daqui Tá? E o meu N Menos S O S Corta com S Concorda? E volta para aqui Sim Sim Beleza Por que eu fiz isso? Porque aqui agora Eu posso escrever O seguinte Deixa eu ver Como é que eu vou Ah, ok Já lembrei U Menos V Esse S Mais Ti É quem Me chamou Esse cara de S Mais Ti É UV A menos 1 É U V A menos 1 Certo? Deixa eu até Já aplicar na distributiva Aqui E aqui vai ficar V multiplicado Por todo esse cara Daqui N Menos S Mais N Menos Ti Só que esse cara Daqui Vai dar quem? UV Com V A menos 1 Vai dar 1 Então vai cortar Com U Concorda? Aqui é menos Também T menos Então esse cara daqui Tudo vai sumir E vai ficar só Menos V N Menos S Mais N Menos Ti Que é a mesma coisa De eu escrever V S Menos M Concorda? Mais T Menos M Eu só inverti ali O M com S Beleza? Ou seja Calcular o Epsilon Do meu R É a mesma coisa Do calcular o Epsilon De U Menos V Porque a gente Defini o R Como sendo esse cara Certo? Só calcular esse Epsilon Como esse cara É igual a esse É o Epsilon É o Epsilon De V S menos M Mais T menos M I Concorda? Sim Vamos calcular esse Epsilon Daqui Esse Epsilon é quem? Pela definição V ao quadrado S menos M Ao quadrado Mais É Vou colocar Aqui assim É assim É o V Multiplicando com tudo Então É ficar V ao quadrado Bota assim Concorda que é isso aqui? Se não a gente faz devagar Concorda que é isso aí? É como se eu tivesse Aplicada a distributiva Aqui do V Aplica o Epsilon Então vai ficar tudo Isso ao quadrado Mas o V Multiplicado por isso ao quadrado Que aí eu boto em evidência de novo Sim Só que esse cara daqui Como o V É um elemento É o V Não, peraí Era pra abrir mais aqui, né? Vocês concordam com isso aqui? Que esse cara daqui é o Epsilon de V Vezes o Epsilon De S menos M Mais T menos M I Pronto, já vou adiantar o lado É porque a gente viu antes É porque a gente viu antes Que respeitava de certa forma Esse produto Exatamente Exatamente Só que esse cara daqui Quem é esse cara daqui? Pela definição É S menos M ao quadrado Não é isso? Mais T menos M ao quadrado Que é a definição do Epsilon O módulo de S menos M É menor do que meio Então S menos M ao quadrado É menor do que quanto? Um quarto Exatamente Então esse cara daqui É menor ou igual do que Epsilon de V Vezes Um quarto Um quarto Mais um quarto Que é meio Não é isso? Então esse cara daqui É igual a Epsilon de V Vezes meio Que é estritamente menor Do que Epsilon de V Concorda? Sim, sim Então era a única coisa Que faltava para o algoritmo Epsilon de R É estritamente menor Do que Epsilon de V Beleza? Esse exemplo é bem famoso É chamado O inteiro O anel de inteiros Galciano Ele tem aplicações Muito interessantes Lá dentro dos números Completos Mas eu quis trazer ele Aqui só para Mostrar um exemplo Não usual Que a gente sempre está Olhando para polinômio Agora Para polinômio Para inteiros Tem esse exemplo Que é um exemplo De domínio Euclidiano Que não é esses dois Usuais Que a gente acabou de ver Beleza? Tudo bem até aí? Sim Bom Agora em domínio Antes de O que a gente agora Quer fazer? Qual o nosso caminho? Não sei se vai dar tempo De a gente fazer tudo Pelo menos O que eu queria chegar Nessa aula de hoje Era o seguinte Todo domínio Euclidiano Você de uma certa forma Está defendendo Da sua função Euclidiana Você precisa De uma função Euclidiana Se existe Tá? Se existe uma função Euclidiana Mas pode existir Mais de uma função Euclidiana Concorda? O caminho que a gente vai Que eu quero seguir É o seguinte Esse algoritmo Da divisão Ele independe Da função Euclidiana Que eu tomar Ou seja Dado um domínio Euclidiano Então vai existir Uma função Euclidiana Se eu tenho Duas funções Euclidianas Esses caras aqui Q e R Que eu vou tomar No algoritmo Da divisão Independe Dessa função Euclidiana E é isso Que eu quero Que eu queria Chegar até o final Da aula E não vai dar Vamos lá Para isso Vamos ter que Definir primeiro O que é Dizer que um elemento Divide o outro Dentro de um anel Como está tido Com unidade Isso aí Até no anel Como está tido E o próximo definido Tá? Então dizer Que um elemento Divide o outro Dizer que A divide B É se existe Um elemento No anel Em que eu posso Escrever B Como sendo A C Essa definição Acho que Até Já tinha falado Até anteriormente Mas a gente vai Denotar dessa forma A divide B Se existe C Tal que B É igual A C Por que Que eu estou Introduzindo isso aqui? Porque obviamente Eu quero introduzir Agora A noção De máximo O máximo Divisor Comum Um determinado anel E aí Em domínios euclidianos A gente vai definir O que é isso A gente não consegue Definir isso Em qualquer anel Nem qualquer Mas A gente só consegue Definir isso A partir de domínios euclidianos Por que? Porque para definir O máximo Divisor comum Ou seja Eu tenho dado Um elemento B Em R Eu tenho Os divisores Comum De B Eu vou até denotar por Denote por D Certo? Os divisores de B Só que nesse conjunto Dos divisores Eu quero o máximo Quero o maior E aí eu preciso Ter uma Uma maneira De comparar Os elementos Daí E como é que eu comparo Os elementos Para dizer Ah, esse é maior Do que esse Se eu não tenho Uma ordem Aqui dentro Desse conjunto Mas eu tenho Se eu tenho Um domínio euclidiano Eu tenho Uma ordem Na imagem Dos elementos Tá? Que são Que é o conjunto Dos números naturais Então eu posso Comparar Dizer assim O maior divisor É aquele Em que na imagem Lá nos naturais Ele assume O maior valor E agora Eu posso Definir o que é O máximo Divisor comum Tá? Eu vou escrever Que eu preciso Comparar Elementos De D Para dizer assim Quem é maior E quem é menor E exatamente Essa é a definição Do máximo Maior divisor comum Seja R Um domínio euclidiano Aí em domínio euclidiano Eu sei que existe A função euclidiana Então dado Dois elementos Aqui mais uma vez Apareceu a mesma coisa O A Um desses Pode ser nulo Não Peraí Não, não pode Aqui tá correto Ambos tem que ser Não nulos Porque senão O máximo divisor Como teria que ser 0 E não tá aqui Não posso comparar Então dados Dois elementos Não nulos Então D Um elemento não nulo É um maior divisor comum É um maior divisor comum Eu chamei atenção Aqui em azul Por isso Um maior divisor comum De AB Se ele divide A e divide B Então ele é um divisor De AB Ao mesmo tempo Tá? E para qualquer C Em R Que é um divisor De A e de B Eu tenho que O Epson de C A função euclidiana Aplicada a C É menor Do que o Epson de D Estou claro aí? Sim, sim Certo? Então esses caras Um é menor Ele é o máximo Quando eu olho Para a imagem Da Da função Epson E aí eu quero chamar a atenção Aqui para o seguinte Eu coloquei Um De maior Divisor comum Um maior Porque um A gente vai ver Mais para frente É que Em Z O maior Divisor Comum A E B É único Já em domínio De integridade Não necessariamente Deixa eu ver Exemplos aqui Que não necessariamente Você tem unicidade No maior Divisor comum Beleza? Isso tem a ver Com ZP? Não Basta olhar Até para o Anel de polinômio Para um corpo Qualquer Esse cara Você pode ver É o seguinte Vamos lá Vamos fazer o exemplo Já para deixar claro isso Se D de X É Um Maior Divisor Comum Entre F de X E G de X No ano de polinômio Em F de X Com F corpo Então Se eu pegar Qualquer Constante C Um elemento De F C não Nulo Cd De X Também é Mdc De F De X E G De X Concorda? Porque C C de D De X Ele divide F de X E C De D De X Ele divide G de X C é uma constante Então ele não está mudando nada Ali Certo? Então como C é uma constante Ele não muda Eu posso continuar Fazendo o algoritmo Da divisão E ele continua Dividindo E o grau Do C De D De X Ele continua Sendo igual Ao grau Do D De X Então ele também É um divisão Tem o mesmo O mesmo grau Da função Tem a mesma imagem Da função euclidiana Então ele é o máximo Beleza, gente? Então pode Em um domínio De Domínio euclidiano O máximo divisor comum Entre dois elementos Pode Existir mais de um Certo? Outra observação Aqui É O MDC O conjunto Vou falar aqui Assim Denotamos O conjunto Dos Maiores Minus o Comum A dois elementos A e B Por MDC Esse é um conjunto Agora Não é mais um elemento Tá? Esse cara daqui É um subconjunto De R Menos O zero Um subconjunto MDC De dois elementos É sempre Diferente Do vazio Por quê? Se eu tô com R Um domínio euclidiano Se R é um domínio euclidiano Então O 1 Ele é um domínio De integridade Então O 1 Pertence a R E 1 Vai dividir A E 1 Divide B Logo O 1 É um divisor comum A e B Não necessariamente O máximo Ele é um divisor comum De A e B Certo? É um divisor comum Desses dois Escas É Peraí Deixa eu lembrar aqui Ah Né Esse cara Então se eu pegar O conjunto Dos divisores De A e B Eu vou denotar assim A B De A e B Tá? Ele é diferente do vazio Porque pelo menos O 1 Não tá lá dentro E esse cara daqui E observe Que se você pegar Qualquer cara Dentro dos divisores De A e B O Y De C Ele é sempre menor É igual Do que o Epsilon De A Por exemplo Pois C divide A E se C divide A Epsilon de C Vai ter que ser Menor do que Epsilon de A Por quê? Que A Vai ser igual A um C D E o Epsilon de C É sempre menor Igual do que o Epsilon de C D É a definição Da função Atliriana Então isso aqui Tá provado aqui Ou seja Essa função Daqui Ela tá limitada A imagem Né A imagem Do D De A B Ela tá limitada Sempre Tá limitada Por Epsilon de A Por exemplo Epsilon de A É maior do que o Epsilon De qualquer elemento Lá dentro Como é um subconjunto Dos naturais O órgão Tem Elementos Com Valor máximo Então se tem Elementos Com valor máximo Então O MDC Que é o que a gente Tava falando aqui Esse cara daqui É não vazio Então em um domínio Euclidiano O MDC Entre dois elementos Nunca é um conjunto vazio Então a gente viu Pra os inteiros Ele é único O MDC Entre dois elementos É único Pro polinômio Qualquer múltiplo De um MDC Múltiplo que eu falo Se eu pegar qualquer MDC D de X E multiplicar Por qualquer Elemento do corpo Não nulo Então esses caras Também continuam Sendo no MDC Então pode ter Uma infinidade Infinita de MDC Tá E Esse cara É não vazio Beleza Essa observação Que eu queria fazer Eu vou Colocar só mais uma Definição Que é o que a gente Normalmente usa Em anéis de polinômios E aí O algoritmo de Euclides Eu vou deixar Pra próxima aula O que seria o algoritmo De Euclides É a maneira De se obter Pelo menos Um máximo divisor comum É o algoritmo Que você utiliza Assim como lá No conjunto dos números Inteiros Em teoria dos números Uma maneira De você encontrar O máximo divisor comum Nos inteiros Aqui tem uma maneira De você encontrar Pelo menos Um máximo divisor comum Então Pra anel de polinômios A gente vai definir O MDC Como sendo O polinômio Mônico Ou seja Que é isso O polinômio Onde o coeficiente Líder é um Tá Como qualquer Produto De elemento de F Pelo polinômio Por um MDC É um MDC Então Pra se chamar O MDC De FG Então vai se chamar Como esse cara Sendo um polinômio Mônico Que é MDC E aí a gente Vai denotar Assim Então vamos lá Chamar a atenção MDC agora Quando eu colocar O MDC Na frente É um conjunto Nos polinômios É um conjunto E quando eu não Colocar o MDC Eu estou Considerando O polinômio Mônico Em No conjunto MDC De F de X E G de X Tá bom? Então Quando eu falar Encontre Sem o MDC Na frente É porque eu quero Que você encontre O polinômio Mônico Que é MDC Então na lista De exercício Vai ter coisas assim Tá bom? Eu vou ficar por aqui Porque não vai dar tempo De falar do teorema Do algoritmo De Euclides Que era isso Era a última coisa Dessa aula Então a gente Inicia a partir daí Na próxima aula E aí Vê mais Exemplos E começa a extrair Resultados análogos Que a gente viu lá Vocês viram Em Teoria dos Muitos Vai ter alguma espécie De Teorema de Visor Para Pôr e longe Tem Tem sim Você escreveu O MDC Como soma De produtos Dos caras Isso Tem sim É exatamente O corolário Do Algoritmo Que eu fiz Exatamente isso Só que esse Observe Observe O que é que vai acontecer Esse algoritmo Eu vou encontrar Um MDC É um MDC Entre todos Do conjunto Que é um algoritmo Que constitui um Mas mesmo assim A gente vai conseguir Generalizar o teorema De Visor Ou seja Então Eu consigo Escrever dessa forma Então a diferença Vai estar na unicidade Exatamente Certo Então a gente vê Na próxima aula Vamos lá Pessoal A lista A atividade Avaliativa Tá lá Façam a atividade Avaliativa Ok Não vacilem Falta pouco Menos de um mês Tá Escrevam aqui presente Que eu tenho o registro Antes de eu Para a gravação E é o seguinte Façam a lista De exercício Avançam Dúvidas Perguntam Não deixem Acumular Que a última prova Vai ser As questões Da lista E tem muitas Agora Atualizar a lista Hoje Vai envolver Várias questões E se vacilar Vai dar problema Darlão Darlão Durante um minuto Durante um minuto Você falou Da prova A prova Amanhã Amanhã Eu vou entregar A nota Da prova Muito provavelmente Então fiquem Façam a lista De exercício Tá aqui Tá aqui a lista Eu vou atualizar a lista Segunda-feira Mas façam Atividade avaliativa Atividade avaliativa Coloquei todas as questões Da lista E não tá difícil Então faça Beleza? Tá cansativo Mas a gente tá terminando Quase lá Quase lá Menos de um mês Dia primeiro É a última prova